Amigos do YouTube, seja bem-vindo novamente aqui ao canal Chakra Justo. Hoje eu vou estar mostrando pra você aqui a movimentação no galileiro. A fábrica aqui está toda vapor, olha só. Galinha com pescoço pelado querendo botar. Essa aqui também querendo botar, essa é a barbuda. Tem uma outra nessa moninha olhando, olha só. Tá vendo só a movimentação aqui? Começa cedo, às 8 horas da manhã. Tem mais uma aqui embaixo também botar. Mostra aí. Olha só. Isso é pra você ver a festa que elas fazem por causa de um ovo. Esse aqui eu peguei no chão, não ganhei nenhum tempo de botar, de botar no ninho. Caiu no chão mesmo, a vida poleira. A movimentação aqui hoje está violenta. Mais uma aqui, olha. Essa aqui é a famosa Andrapa 051. E hoje eu estou mostrando pra vocês aqui a festa aqui no galileiro que as galinhas fazem. Aí porque estão querendo botar. Olha só. Essa barulhada aí praticamente o dia todo. A outra está aqui também, olha. Todas as galinhas são mansinhas, olha. Belisca de um gasinho, olha. Bem mansinha, tranquilinha. Olha só. Tudo galinha mansa. Essa aqui também é mansinha. O pescoço pelado. Olha só. Essa aqui nem preocupa se mexer com ela. Para ela, se o rio está correndo para cima, correndo para baixo, não faz diferença nenhuma. Não preocupa com nada, olha só. Até fecha o olho, olha. Fecha até o olho, olha. Se deixar até dorme. Muito massa. Então tá aí. Mais um vídeo pra você aqui no canal Chakra Justo. Hoje eu estou mostrando pra vocês aqui a festa que as galinhas fazem. Aí na hora de botar. Todo feliz da vida aí por causa de um ovinho. Olha só. Se você puder, inscreva-se no meu canal. Deixe seu joinha. Que em breve eu posto mais alguma novidade pra você. E você vai estar recebendo a notificação aí pra você conferir os novos vídeos. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu.